Meu Deus, pessoal, que domingo foi esse? Logo no meu dia de folga, Bitcoin simplesmente despencando. A gente vai dar uma olhada no que está acontecendo. A gente teve praticamente mais de 1 bilhão de dólares em liquidações. O Bitcoin, apesar de ter book de ordem, bastante comprador, não para de cair. Eu vou comentar para vocês por que isso está acontecendo e o que a gente pode esperar para o Bitcoin, fazendo uma análise mais de médio que longo prazo. Então, vamos dar uma olhada. Então, vamos lá, galera. Vamos dar uma olhada no Bitcoin. Meu Deus, hein? Não é brincadeira, não. Domingo, que domingo louco, galera. Que domingo louco. Não consegui descansar do jeito que eu queria aqui. Realmente incrível. Uma armadilha grande para o Bitcoin aí também. Fui correndo botar estopes aí, ajustar meus estopes ontem aí também, na região dos 27 e conseguir salvar um pouco aí, tá, galera? Mas realmente ficou complicado. Bom, vamos dar uma olhada, então, o que está acontecendo aqui agora, pessoal. Vamos dar uma olhada no que aconteceu aí com a abertura dos P500 ontem. Para onde a gente pode ir aqui agora com o Bitcoin, que está testando aqui, inclusive, se a gente puxar aqui o gráfico semanal para o Bitcoin. Está numa região aqui já entrando sobre venda no semanal, pessoal. Bem importante, tá? E tocando quase aqui a média de 200 semanas, né? Vou puxar a semana aqui para a gente poder dar uma olhada. 200 semanas aritmética está aqui na região dos 22.366 dólares aqui. O Bitcoin está agora na casa dos 22.680, galera, tá? Eu tenho ordem de compra nessa região aqui também, tá? Só que não estou estando tão pesado quanto eu gostaria, tá, galera? Porque a coisa está complicada. A gente está fazendo aqui um pivô de alta aqui no índice do dólar, tá? O dólar está subindo muito forte aí devido à questão toda fundamentalista. Até quando eu fiz aquela conversa com o Tainan ali na semana passada, realmente a questão da inflação aí pegando pesado, né? Então, acredita-se que na quarta-feira a reunião do Fed não vai ser boa, tá, galera? Então, tome cuidado com as operações de vocês na semana. Vai ser bem cabulosa aí, tá? O que eu estou fazendo aqui agora é comprando aos poucos essa queda e avaliando para vender aí numa possível retração do Bitcoin, tá? Então, eu vou comentar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Mas aqui, ó, o índice do dólar está subindo, né? Disparando aqui para cima e a SP500 fez aqui um fundo mais baixo, galera, e não para de cair, tá? Em relação a SP500, galera, agora com esse fundo aqui que a gente não tem muito volume entrando, tá? A coisa está difícil. Eu vou começar a olhar aqui regiões Fibonacci, né? Dessa região aqui dos 3.500, aqui 3.600 pontos, ó. Então, a gente vai olhar aqui Fibonacci dessas regiões. Para mim, vai ser onde a gente pode aqui avaliar talvez um possível aí, talvez fundo, né? Pelo menos nem que seja temporário para a SP500, tá? Então, seria essa região aqui dos 3.580 pontos, tá? A gente tem aqui um suporte que pode ser que a SP500 segure. Mas, infelizmente, galera, aqui agora no curto prazo é sangue mesmo, tá? Lá de baixo aqui está complicado. Por isso, eu não estou me expondo tanto aqui agora quanto eu gostaria nessa média de 200 aí, não, tá? Eu estava com ordens aí, reduzi um pouco essas ordens aí, mas estou acumulando, esperando aí uma possível respira aí do Bitcoin para poder, cara, vender aí. Até porque eu fiquei preso aí com parte dos Bitcoins na região dos 27, tá? No 3 de ontem, que foi atrapalhado um dia que eu estava aí não tão de olho no mercado quanto eu gostaria. Isso aqui, realmente, acontecendo no domingo, foi complicado para mim. Tá, galera? O motivo disso aí, então, também, né? A gente vê a Unisdol subindo. Também tem os títulos do Tesouro Americano aqui de 10 anos e também de dois anos aqui subindo sem parar, tá? Complicado. Então, se espera aí que o Fed vai pegar pesado. O mercado está precificando isso aqui agora, né? Que o Federal Reserve vai pegar pesado aí nas taxas de juros e isso aí complica, tá, galera? Complica bastante. O book de ordem do Bitcoin aqui está extremamente aqui ao comprador. A gente pode ver que tem muita compra aqui, tá? No 1%. Até agora estabilizou um pouquinho, tá? Estabilizou um pouquinho, mas tinha bastante mais compra aqui. Eu estava acompanhando aqui tanto o... Aqui no 2,5 a gente pode ver que tem mais compra, né? Nesse momento. E está mais comprador, tá, galera? Em geral, assim, mas a gente não vê aí um padrão, nem nada de possível que a gente possa caracterizar uma reversão aqui não, tá? Muita liquidação, né? Muita venda no mercado, mas o Bitcoin continua sangrando porque os investidores que estão aí também, né? As pequenas são os mesmos caras que estão aí com o Bitcoin, pessoal, tá? Então, não adianta. As pequenas ficam bearish aí, o Bitcoin vai junto, né? Como a gente já viu aí há bastante tempo. Então, galera, a gente está aqui agora. Vamos olhar aqui mais o médio prazo do Bitcoin em cima dessa média aqui, tá? Então, por isso eu estou fazendo aqui acumulações, aqui acumulando Bitcoin nessa região. Essa aqui é a última região de suporte que a gente tem aqui no VPVR também. Vou mostrar para vocês, ó. VPVR aqui, galera, tá? Vou tentar mostrar para vocês aqui. Aqui a gente tem um suporte que o Bitcoin está riscando perder aqui, ó. Vou ver se consigo aumentar um pouco mais essa tela. Aqui, ó. Essa região que a gente tem um suportezinho no VPVR nessa faixa aqui, bem onde está essa média. Se a gente perder essa região aqui, a gente vai lá para a casa dos 18 mil aqui, tá? 18, 19 mil. Que é, inclusive, o topo anterior aqui para o Bitcoin, tá, galera? Então, a gente está aqui no último suporte que a gente tem aqui importante, até, inclusive, de longo prazo para o Bitcoin. Se a gente perder isso aqui, vai realmente para a região dos 19 e 20 aqui, que está parecendo que vai ir, tá, galera? Então, tem que ter caixa para comprar mais abaixo, tá? Não saiam se expondo totalmente em Bitcoin, apesar das coisas aí estar com sinais aí de longo prazo que a gente pode comprar, tá? Enquanto a gente não ter um pouco mais de... Uma coisa é o Bitcoin bater aqui, a gente comprar e fazer um repique, tá, galera? Mas aqui a gente está realmente sangrando o mercado aqui, tá? Não adianta você querer pegar a faca caindo aqui que você vai se cortar, tá bom? Então, o que eu estou fazendo aqui agora é fazendo exposições pequenas, tá? Preço médio, melhorando o meu preço médio aí com caixa que eu tenho, tá? Para poder, inclusive, sair aí, né, aqueles Bitcoins que eu tenho na região dos 26, baixar o preço médio deles aí para eu poder tentar sair aqui agora, tá? Então, basicamente aí, o que eu estou fazendo, tá, pessoal? Infelizmente, eu não consegui pegar esse short aí. Eu não esperava, na verdade, essa queda aqui para ontem, tá? Eu não estava esperando por isso aqui agora, tá? Infelizmente, não sei. Estava realmente um pouco... Domingo foi o dia que eu tirei para descansar aí, né? Fim de semana, na verdade, né? E estava esperando o Bitcoin testar a região dos 29, 30 ali, pelo menos, tá? Essa é a minha expectativa e tivemos esse crash, tá? Então, por essa importância dos top loss, galera, trabalha com o top loss sempre, tá? Eu acho que é importante. Tem um caixa para comprar mais abaixo. A gente tem essa cunhazinha também aqui para o Bitcoin, ó, que eu acho importante refrisar, tá? Então, uma região de suporte importante que me está me parecendo que o Bitcoin não vai segurar aqui, não, tá? Está me parecendo que está feia a coisa, mas eu vou comprar aqui, de qualquer forma, nessa região da média de 200 semanas que a gente tem também aqui, né, aqui no semanal, a gente está sobrevendido também aqui no Bitcoin, tá? Acho que é uma oportunidade interessante a gente acumular. Tá bom, galera? Então, é isso. Deixa eu puxar aqui o gráfico mais de curto prazo para a gente dar uma olhada também. Acumular nas regiões, se a gente conseguir, se o Bitcoin fizer um repique aqui, pessoal, tá? Eu ficaria de olho aqui nesse Fibonacci aqui agora, tá? Vamos ver o fundo que o Bitcoin vai fazer, temporário, nem que seja, né? E a gente avaliar aqui de vender nessas regiões Fibonacci, tá? Então, basicamente é isso aí. Ontem fechei a posição que estava de longa ali, no negativo, na verdade, nessas regiões Fibonacci aqui, tá? Não sei qual foi o fundo que eu peguei aqui, mas eu fiz um fechamento nessas regiões Fibonacci, tá? E é isso, pessoal. Estopando o que deu para estopar aí e agora vamos tentar melhorar esse preço médio aí para buscar recuperar, galera, tá? Então, mercado extremamente bearish. Eu vou tentar fazer uma análise um pouco mais detalhada ao longo da semana aí, tá, galera? Mas o momento aqui agora é fazer um, é realmente comprar, né? Fazer um, botar caixa em ação, botar o caixa que a gente tem aqui e comprar, mas não tão pesado aqui porque a coisa não está parecendo tão promissora aí não, tá? Então é isso, galera. Desejo vocês aí uma boa sorte, tá? Participe do Grupo Telegram aí, como sempre. Deixe o like para apoiar aí. Eu vou ter que analisar melhor o que está acontecendo. Eu acho que realmente a semana vai ser uma semana bem complicada para os mercados aí, tá? Então, estou acumulando aí, mas já pensando aí com repiques do Bitcoin. Acho que todo mercado vai querer fazer a melhor coisa aí, tá? O português que o Bitcoin der para repiques a gente vai estar vendendo, né? Até a gente conseguir formar um fundo com mais clareza aí, tá bom, galera? Então acho que é isso. Deixe aquele like para apoiar aí se você não deixou. Comente aí abaixo o que você está achando mercado e a gente se vê aí em breve aí para mais um vídeo. Um abraço, galera. Valeu! Um abraço, galera.